Fala galera, beleza? Continuando com a quarta parte de God of War Ragnarok Tivemos uma treta bem feia aqui, inclusive morri de burro Não adianta burra, como diz o velho conhecedor Bom que bom, espero que vocês estejam curtindo a série Eu tô adorando gravar esses vídeos Porque, cara, eu achei que o jogo tá sensacional Tá melhor do que eu esperava, já tava com as expectativas super altas assim Mas, putz, tá muito bom Ó, pergaminho O Deus Cinzento Se você quiser ler, só pausa o vídeo e dá uma lida aí Não vou ficar lendo durante a gameplay Eu leio depois, eu vejo as coisinhas mais tarde Depois quando eu já não tô gravando mais Ó, o Leviathan tem o... É, o Leviathan, né? Aqui tem uma luzinha bonitosa Ida Que a gente precisou Só ver se tem alguma coisa aqui em volta Ó, tem isso aqui que é um pouquinho de dinheiro Achei que fosse dar pra entrar ali, mas não Ahn, tem esse lugarzinho pra gente subir Oho, o Lele Aí sim mais dinheiro vamos ver que tem que encontrar mais aqui portão bonitoso vocês provavelmente como que a gente vai ali, cara? tá muito frio, né? pra ir ali será que tem a gente veio daqui estaria ali à esquerda, né? opa, 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 opa vamos lá cara, esse jogo é muito gostoso de explorar eu geralmente não gosto de sair olha quanto bichinho não consegui matar nenhum nossa, era só isso que tinha aqui? eu achei que aqui fosse o seu caminho lá pro balzão não foi aqui foi da onde a gente veio realmente, né? este é esse ponto tá, vamos voltar vamos voltar, vamos voltar correndão que o creitão corre é pesado igual a um tanque mas corre que nossa senhora tá ali não dá pra destruir coisa assim, né? fica a vida eu queria tanto achar vamos chegar naquele baúzão tá mal bonitão, né? um LED da hora eu queria ter LED eu tenho uns umas luzinhas assim de colocar de fundo mas não funcionou muito bem acho que minha câmera não é muito boa opa 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 pera aí pera aí pera aí tem até bichinho ali, cara mas nem ferrando que eu entro numa caverna com esses bichos e é tudo aranha, né? nossa senhora aí, achei uhul vamos lá o que o deus do LED nos trouxe pera forjando ah, meu irmão são anos de experiência entendeu? tá carequinha aqui a mim e do Kratos pura experiência vai lá opa de novo vamos lá o Kratos em vez de pegar e descer as orbas na árvore não ele usa uma pedra do tamanho de um monumento pra tirar uma árvore é muito esperto é muito inteligente nossa o Leviathan tava lá no é eu que tava sendo burro pra variar mas legal essa dinâmica né de mas não dá eu vi um negócio brilhantoso pra lá vocês viram também ó eu tenho eu vi o LED ali ó ó ó ó ó ó como que eu chego lá ah não parece muito uma plataforma que seria pra ir pra lá o que será que eu tô fazendo errado isso aí ó ó ó painelzão tiriririti eu desço o microfone pra ver se tá gravando certinho ó o painelzão aqui já tá mais bonitão já tá mais azulzinho pintadinho e tal viram matheus cagou tudo obrigado matheus olha essa é nova vamos atreus espera esquece ele não vai esperar a voz da sabedoria o que é isso rapaz onde a gente tá em um lugar que só os gigantes podiam ver esses altares contam a história deles pro mundo mas acontece que as histórias verdadeiras as secretas essas eles guardaram aqui dentro legal cara lembra da história de Skow e Hath os lobos gigantes o Odin capturou eles porque acha que isso vai ajudar a controlar o início do Ragnarok eu lembro mas essa não é a história toda olha isso mostra os gigantes libertando Skow e Hath estão livres isso é o passado ou o futuro depende de quando você olha falou como um gigante viu os lobos estão bem em algum lugar em Vanaheim acho que o Odin nem desconfia que estão lá olha eles perseguindo o sol e a lua velhos hábitos até que olha a lua é roubada de algum jeito atreus viu o Hath não tem nada pra perseguir e dizem que o roubo celestial é um crime sem vítimas não sei direito quem é mas alguém aparece e resgata a lua e aí a lua bloqueia todo o sol um eclipse total faz 100 invernos que não vejam desses depois eles perseguem uma flecha e as coisas voltam ao normal o que isso tudo tem a ver com chegando lá olha é o Ragnarok tá vendo quem lidera os exércitos contra o Odin é o Tyr se ele vai aparecer para o Ragnarok quer dizer que está vivo certo Nimi é possível o Odin me disse que matou o Tyr e ele confiava em mim na época ou eu achava e se não matou e se ele só trancafiou o Tyr em algum lugar esse tempo todo de novo as hipóteses basta espera nós vamos para casa espera eu quero te mostrar mais uma coisa está logo ali cara que louco ó massa cara que massa esse negócio onde está o Tyr eu tenho que não não tenho que provar tem que voltar na porta aqui acho que sim que legal essa parte né cara muito show o que é isso tudo o que eu achei bom quase tudo um artefato de gigante foi até Iothain de novo não achei em um dos santuários santuários quantos você já visitou bom eu todos todos os que estão aqui em Midgard pelo menos não sei o que é mas é importante como tudo isso aqui quando estava em um dos santuários vi uma imagem do Tyr aprisionado mas não sei onde tem pistas nos outros santuários falam de fumaça preta e terra com sangue mas mas a gente não conseguiu entender a gente o Sindri está me ajudando olha eu pedi ajuda a ideia não foi dele precisava de alguém na retaguarda fumaça preta terra com sangue a pressão está em os meu raio acho que não o Odin não costuma visitar os reinos primordiais e terra com sangue pode ser uma mina hein cara o reino dos anões talvez Svartalfheim é pode ser as minas tinham fumaça preta e o Odin também controlou os anões por um bom tempo então é isso o Tyr está preso em Svartalfheim em uma mina bom e agora casa tá voltar pra casa que legal cara Svartalfheim sabe que o Odin bloqueou as viagens entre os reinos o Sindri disse que tem alguma ideia pra isso sempre tentei as demais talvez se estou comendo bola em alguma coisa aqui com certeza tá aqui de onde a gente veio e agora a gente vai pra cá tem nada não beleza vamos continuar esse jogo está muito legal vou falar isso a série inteira vamos jogar que porcaria vamos jogar aqui será que se carregar se isso não deu meu irmão só só se eu subir ali com a minha barriguinha por cima do peso nossa senhora para caramba quero ir ali então não vou mas pra onde eu vou pra onde esse moleque foi legal legal eu já sou perdido daí o jogo me deixa mais perdido ainda beleza beleza o que a gente achou aqui é que silver achei que fosse achar aqueles uns colecionáveis zinhos né os negocinho escondidinho lembra vamos ver lembro que você perdeu tudo vamos com cuidado bicho o perigo tá perto ah eu não sei se desce aqui onde o Matheus tava olhando não é a primeira vez pois é onde foi parar meu escudo eu queria subir lá só que agora eu acho que eu deixei de ver coisa lá em cima eu sempre acho que o que tá muito óbvio é o caminho normal pra continuar a história acho que agora é descer naquela correntona que a gente deu bicudinha né vamos lá Matheusão bora descer lá que segundo mim eu acho que vai ter encrenca encrenca sempre bom né quando a gente tá jogando o joguinho vai roubar o negócio do cara e obviamente vai aparecer um tiozinho ou uma tiazinha beleza ai eu tô lembrei que eu tô sem escudo segura L1 e pressiona o quadrado verdade já tinha esquecido esqueci fora véi você também opa beleza vamos apertar R3 nele eu vou registro de bestiário bestiário é meio besta né depois aqui mas é que você tá pegando bastante dinheiro até tá o jogo tá bem cozido quase em casa cara uma palavrinha não acha que a curiosidade do rapaz é ruim faz parte da idade dele quando eu era jovem aprendíamos obdiencia e quer isso pra ele cara ele vai seguir o próprio caminho se não quiser que ele se afaste de você pensa melhor e fica junto dele conflito de gerações mateuzão e seu tiktok se a gente achar um jeito de liberar a viagem em terreno até em quartal mostra que vai ter vários equipamentos úteis nós vamos mesmo? se não acharmos o tir você vai desistir da busca de vez beleza não vai se arrepender tá não dá pra fazer mais nada acho que eu lembro mais ou menos dessa parte aqui a bordinha balançou achei que fosse alguma coisa interessante mas não é o que tem aqui? nada não tem nada aqui tem um foguinho um foguinho gostoso fazer uma fazer um churrasquinho velho que delícia ó exagero pra quebrar uma caixa beleza e agora ah chegamos em casa beleza ó corte de caminho opa peraí tiktok deixa eu ver se tem um baú aqui que eu esqueci baú meu da minha pessoa zindri será que meus olhos me enganam? eu atreus? ah quanto tempo como você cresceu pois é bom podem me acompanhar o brock disse que precisavam de um lugar seguro pra passar a noite e acho que seus anões favoritos podem ajudar ainda somos seus anões favoritos né? são os únicos que a gente conhece esses NPCs acho que são os mais legais cara já vim em jogo até agora dos jogos que eu joguei tem um papel da hora sabe? e aí foi pra onde que a gente vai cara? legal velho que doideira mano mas é bonitona hein ó tem um quintalzão aqui dá pra jogar uma bola é Sindri vem por aqui Kratos tem lojinha de machado da dinheiro Midgard fiquei sabendo aqui fiquem à vontade pra limpar bem os sapatos tá? eu espero vocês não vão fazer isso não é? tá bom os quartos ficam lá e a cozinha é por ali alguém quer um lanchinho? Kratos? lanchinho eu não tenho fome o que a gente quer é chegar a Svartalfheim pra tentar resgatar o Tyr o Tyr ele tá vivo mas isso o que? tá tudo bem falei tudo pra ele tudo? meu filho me desobedeceu por sua causa não eu eu fiquei de olho nele por você sem riscos tudo muito seguro cara alguém fala aí o que importa agora é a gente ativar as viagens entre os reis eu adoro ele você sabe de um jeito? sim eu sei é só que escuta cara é que tem muita lama e por que é que ainda não abriu a passagem? bom pra ser sincero precisamos da sua ajuda com uma coisa ah os irmãos Huldar finalmente querem os serviços do homem mais inteligente e vivo é exatamente isso aê espera um pouco como isso entrou aqui que coisa esquisitinha é essa? é o meu filho o que em 9 de arsmida aconteceu com ele? tá alto demais poxa e ficou assim a culpa é sua bom agora vamos pelo menos procurar alguma coisa que sirva nele é só um adolescente eu sem noção a sua juventude não foi estranha não cara tá aí é acho que não tem jeito mas é melhor você ter pulso firme com eles de agora em diante tá ouvindo? ele tá tentando acredite tá certo vamos logo equipar vocês pra poderem fazer a ruaça não sei se vocês estão reparando nos detalhes principalmente do Kratos e do Atreus tá bem destruído tá bem legal pro Play 4 cara você não prefere que eu faça um novinho? esse é importante pra mim bom vou ver o que eu posso fazer enquanto isso que tal eu conseguir alguma coisa pra você se virar? convencione em aprimoriam armaduras complementos de armas e itens usando os recursos obtidos use a barre de navegação abaixo pra ver os outros serviços da loja beleza escudos disponíveis Brock tem materiais suficientes pra forjar um novo escudo vá pra baixo até o menu de escudos escudo beleza eu tenho material pra fazer só uma peça dessa agora se vocês trouxerem mais recursos a gente vê o que dá pra fazer tá aquele ali absorve bastante tá esse aqui ele aguenta muito impacto quando o cara dá o ataque amarelo o que é bem interessante mas eu prefiro eu não sei o que eu prefiro na verdade eu acho que eu vou nesse aqui eu não sei se esse aqui tem o negócio de revidar e não ó só tem um ah esse aqui esse aqui é esse segura o quadrado pra criar é esse titio ó chiquetão hein massa 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 que já não não tenho mais como fabricar armadura R2L2 Brock vai confeccionar vai confeccionar uma armadura personalizada que sirva em atreus vai embaixo até armadura companheiro beleza da hora uma armadura confeccionada com cuidado pelos lendários irmãos Uldra dizem que é um dos melhores trabalhos deles equipar então beleza não aumentou alguma coisa ali pelo menos eu não reparei achei uns itens que você deixou pra trás joguei tudo no baú ah o que seria de você sem mim hein vou explorar um pouco ah que louco cara fala com o simbri quando tiver pronto eu peguei aqui tá nem vi o que eu peguei mas eu peguei ah tá agora apareceu velho forjado Hexilver que legal a casa dele galera espero que vocês tenham curtido mais um episódio vamos continuar aqui pro quinto episódio já foram quatro é isso aí brigadão e até o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.